Música Ah, Beto, estamos aqui hoje! Línguador! E vemos em Gá mais um problema na região sudeste da capital, é ou não é? É isso aí! Bom, meu amigo, a gente está no bairro Alto da Ressurreição, na zona sudeste da capital. Bom, olha, muita gente, muito menino no local, viu? A população está reclamando, claro, do mercado que está abandonado, não é isso? E também desse ônibus. Algumas pessoas relatam pra gente que esse ônibus já está abandonado há muito tempo e a gente veio verificar, saber se realmente esse ônibus se encontra abandonado, não é isso? Nunca teve abandonado esse ônibus aí. Sempre está parado aqui porque está em manutenção e estou ajeitando de jeito nenhum. Mas nunca esteve abandonado e nunca foi esconderijo de ladrão nem de nada. Queria que a pessoa viesse dizer e mostrar o bandido aqui. Pelo contrário, o bandido estava aqui dentro. Me roubaram, foram as baterias, sacaram os pneus do ônibus. Levaram tudo do ônibus aí. Eu nunca fui atrás disso aí. E vi olhar, era a estrutura do mercado. Você vai ser para o filme, mas isso aí é um escaso total. E a gente agora vai entrar no mercado, saber como anda essa estrutura, meu amigo. Está complicado, né, chefe? Agora eu faço até questão de acompanhar para mostrar também com vocês que... Vamos lá, né, vamos ver como é que está. Vamos lá, maior, anda. Meu amigo, a estrutura aqui é zero. Olha só, mostra aí. Os meninos já estão... Roberta, mostra como é que você faz no circo, Roberta. Mostra aí. Olha só. Aí, meu amigo. Eita, se esse ferro quebra, hein, Roberta? Levaram o coletor de lixo. Está o lixo aqui no meio da rua, aqui, jogado. Os banheiros, tudo estourado, fossa e tudo. A gente está aqui na administração do mercado, meu amigo. E a gente vai saber, né, o que eles têm a dizer a respeito sobre esse mercado aqui. Aqui, a gente está tendo a manutenção da STU, com limpeza, segurança, zelador e administração, né? Mas a gente percebe que está com muito tempo, né, jogado aí, né? Mas aí é o seguinte, um dia sim, um dia não, eles estão por aqui, já me medindo, fizeram já, já trouxeram algumas pessoas aqui, então eles estão tomando as providências. A gente sabe que vai demorar muito tempo isso acontecer, não é verdade? A gente está cansado de ouvir esse tipo de historinha. Vocês estão vendo aí, não estão? Aqui, ó, tinha um coletor de lixo, filma pra cá, um coletor de lixo, que colocava o lixo aí, ó. Olha como é que está essa, essa carne aqui de lixo e não traz mais o coletor pra colocar, ó. E a creche do lado, ó. Pena de galinha tudo e urubu em cima e uma creche do lado. Filma a creche aí pra vocês, ó. Da criança de 2, 3 anos, 5 anos, tudo aí, ó. Bom, e é o seguinte, ó, se você também quiser chamar pra eventos, né, isso, aniversário, casamento, enfim, tudo, Os Vingadores Vai, basta você ligar no 9418-2282, falar com o Pardal. E se você é lojista, quer também ser o patrocinador do Quadro da Gente, Basta você entrar em contato com a nossa produção através do 3217-2900 ou no 9418-2282. Nós somos os... Sim, Beto! E viemos vingar mais um problema na região sudeste. É ou não é? É! É com você, Beto! Beto! Beto!